Olá pessoas, boas-vindas a mais uma aula do nosso curso de Selenium, incrível, maravilhoso, bonito, legal E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu curto muito e é por isso que eu tô muito empolgado A gente vai falar sobre Selenium Docker, então sem muita enrolação, solta a vinheta DJ, vai! É, Selenium Docker, finalmente chegamos nessa aula, aula reveladora, maravilhosa, em que tudo vai acontecer Bom, eu queria começar essa aula pedindo desculpas, porque talvez as transições entre a hora que eu codo Talvez não fiquem tão boas e a culpa é só minha na edição Então, eu gravei o áudio da... eu gravei separado, né, a aula, os slides do código Porque eu achei que ia ficar melhor, foi uma ideia muito burra e depois não vai dar muito certo essa colagem Me perdoem por isso, então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação Porque o assunto hoje é muito massa e é uma das coisas que eu mais gosto, que é Selenium Docker Então, massa! Antes de tudo, tenho que agradecer a todas as pessoas que patrocinam esse canal maravilhosamente incrível Que esse curso só acontece por causa dessas pessoas, então eu tenho que ser muito grato a elas Então, eu queria convidar vocês também pra se tornarem um apoiador, uma apoiadora Por que não? Sério, tô esperando você clicar no link aqui na descrição E agradecer toda essa galera maravilhosamente bonita que contribui com essa parada E aí, dito tudo isso, porque isso é o recado mais importante, na verdade, só podia ter isso no vídeo e acabar Mas não, vamos continuar, porque a aula também é importante Então, a gente vai falar hoje sobre Docker, Selenium Grid, Docker Compose com Selenium Grid, Selenoid, integração contínua São vários temas, várias coisas E, bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi esse Docker Um ponto de interrogação Porque eu acho que eu conheço o suficiente de Docker pra usar, mas eu não conheço o suficiente de Docker pra explicar coisas complexas e tudo mais Então, eu coloquei uma interrogação, porque eu vou me abster da explicação mais complexa do Docker hoje Eu vou delegar isso para meus grandes amigos Sim, muitos amiguinhos que sabem do que estão falando Então, essa parte eu vou delegar Então, isso é um disclaimer, porque eu não vou explicar o que é Docker E nem como se instala o Docker Porque cada sistema operacional no Mac é de um jeito, no Linux é de um jeito, no Windows é de outro jeito Mas, se você precisar, eu juntei os links aqui embaixo de como instala no Windows Que precisa do Windows Linux Subsystem E no Mac, que tem um jeito diferenciado de instalar Então, tá aqui embaixo Dito isso, eu vou dar uma explicação estupidamente superficial sobre o que é um container Sabe quando a gente cria uma máquina virtual, que a gente tem a nossa máquina E a gente cria uma outra, um com outro sistema operacional e coloca lá dentro todas as coisas que a gente precisa Então, um container não é isso Um container é uma aplicaçãozinha que a gente pode rodar dentro do nosso sistema operacional E que ela vai criar uma espécie de jaula, vamos dizer assim Um lugar onde eu consigo isolar uma camada de uma aplicação e umas bibliotecas E elas compartilham todo o núcleo kernel do meu sistema operacional comigo Então, é basicamente isso Eu consigo criar conexões de rede entre o container e a minha máquina Eu consigo criar conexões entre containers e a minha máquina também Então, a ideia basicamente do Docker é ser uma máquina virtual muito reduzida Então, se vocês quiserem procurar por cgroups Os roots fakes também tem bastante coisa sobre isso, sobre fake root Então, a ideia hoje é que a gente vai falar sobre Docker Existem outras maneiras de virtualizar, de virtualizar bem entre aspas Como o LXC, que é o Linux Container Existem algumas alternativas, a gente vai usar Docker porque ela é a mais popular E Docker é muito legal Então, eu vou delegar a resposta de falar sobre Docker Para outras pessoas que eu conheço que manjam muito desse assunto Uma delas é o Linux Chips Jefferson, um beijo para ti O Jefferson, aqui no canal dele, se vocês entrarem, procurarem Linux Chip Linux Chip canal, youtube.user.linuxchip.canal O primeiro vídeo deles aqui, tipo, que está fixado É aprenda a usar Docker containers, imagens e muito mais Isso é uma série, tem alguns vídeos e tem bastante coisa aí Que explica tudo sobre Docker muito melhor do que eu conseguiria falar E também, se a gente fosse falar sobre Docker aqui Explicar Docker seria um curso inteiro à parte Então, eu acho que não cabe nesse contexto Um outro link que eu gostaria de recomendar é o livro do Gomex Nossa, que é incrível, é muito massa Você paga uma graninha para ele, ele ganha uma graninha aqui Você pode comprar Se você não tem grana Como todos os iniciantes Você pode vir aqui e pegar de graça Então, é muito massa Esse livro do Gomex Ele é mantido pelo Somatório, que é outra pessoa que também merece um beijo Um beijo Somatório Um beijo Gomex E esse livro é incrível, tem muita coisa legal aqui e vale a pena estudar Um outro canal que eu vou recomendar aqui é o canal da Camis Camila, que veio aqui falar com a gente A gente teve uma live de Ansebo aqui no canal Eu fui lá no canal dela aqui, no Punk na Live 16 E ela é muito massa, ela está tocando uma série com o pessoal Explicando Docker, explicando coisas minúcias do Docker Como funciona, para onde vai, de onde vem Então, eu acho muito interessante Dito todo, esse disclaimer Eu não vou explicar Docker A explicação... A minha explicação é assim É um software que fica instalado Em uma camada diferenciada Em que você pode isolar processos Um ou vários dentro de um container Pensa no container mesmo de navio Você leva vários containers Não interessa o que tem lá dentro E aí eles têm comunicação via kernel com a minha máquina Essa é a explicação máxima que eu vou dar Então, Linux Chips DevOps Aqui com o Gomex E o somatório E o Punk do DevOps Com a Camis Então, tem bastante coisa aqui para vocês pesquisarem Se inscrevam nesses canais No Linux Chips E no Punk do DevOps E baixem o livro do Gomex Se você puder comprar, compre Porque vale muito a pena Então, massa Dito isso A gente vai voltar aqui Onde a gente estava Na estrutura do grid Porque foi onde a gente parou Na aula 14 E é basicamente sobre isso Que a gente tem que discutir hoje Então, massa Para a gente estava debatendo Que a gente tinha alguns problemas Basicamente com paralisação Ou coisas que a gente tinha que juntar todo mundo E cada um tinha um ambiente isolado e separado E a gente resolveu isso com grids Criando uma estrutura assim Com hubs e nodes e tudo mais Então, a ideia que a gente tem hoje É tentar replicar essa estrutura usando containers Porque containers são interessantes E a gente consegue trabalhar com eles De maneiras diferentes Então, basicamente a gente vai Tentar reproduzir a estrutura da aula 14 Só que agora usando do Docker Com Docker você vai ver que as coisas vão ficar Muito mais simples de se fazer Como elas eram do jeito que a gente fez Que tinha que ficar configurando coisa e tudo mais Só que por que eu ensinei aquela configuração antes? Porque se você precisa rodar browsers específicos Tanto o Safari Quanto o Internet Explorer ou o Edge Não vai ter como fugir daquela configuração Então, aquela configuração vai precisar ser feita Mesmo com Docker Porque não dá para emular No container essas coisas Também não dá para rodar essas aplicações Não tem um jeito legal de fazer isso Então, Microsoft e Apple Já sabem que eles gostam de você Eles gostam que você pague o produto E não que você desenvolva em cima dele Então, massa Dados os recados A gente vai falar sobre o Selenium Docker Para replicar essa mesma estrutura que a gente tinha antes Bom, o Selenium Docker É um projeto oficial do Selenium Está vendo ali embaixo? Eu não vou colocar porque ele vai sumir Mas tem o link ali SeleniumHQ barra SeleniumDocker Então, o pessoal que mantém o Selenium Essa galera é incrivelmente maravilhosa Eles decidiram que iam fazer containers isolados E o que vem nesses containers? Aqui eu coloquei uma baleinha com um Selenium Não sei se ficou muito boa essa montagem Mas foi o que deu para fazer A ideia aqui É que a gente tenha um host Ou seja, uma máquina principal No caso aqui a gente vai estar falando da minha máquina Na sua casa vai ser a sua máquina No servidor vai ser o servidor E a gente consiga rodar coisas isoladas E o que são essas coisas isoladas? Então, por exemplo Do mesmo jeito que a gente pegou Instalou o Java Instalou o WebDriver Instalou o Python Instalou o Selenium Todas aquelas coisas a gente vai pegar Condensar em uma imagem E vai usar Só que aqui tem um porém Como eu não quero me aprofundar em Docker A gente não vai criar nossas próprias imagens Embora isso seja possível A gente vai usar as imagens prontas Do SeleniumDocker Que o pessoal já disponibiliza para a gente E são massas demais da conta Sério, são incríveis Então, a ideia é assim Eu vou te dar um container Ele já vai ter o Java O WebDriver O Grid Todas as coisas compiladas E a gente só vai precisar rodar isso E falar qual é a porta Que a gente precisa subir isso De 4444 Ou a de sua preferência Então, a ideia é isso É essa, basicamente Se a gente for aqui Eu tenho esse print mais antigo Ele não é mais assim O GitHub lá está diferente Esse print é mais antigo Mas eu deixei ele aqui propositalmente Porque eu acho que ele é interessante Aqui ele vai falar Que tem vários containers diferentes Se você for olhar aqui Ele tem o SeleniumBase Que é uma imagem Que vem o jar do Selenium pronto Então vem o jar, viu, jar Tem o hub E o hub é a parte do grid Que serve para a gente conectar as coisas Igual a gente tinha visto na aula passada A gente tem nodes Então o node a gente tem o Chrome O Firefox Agora a gente tem o Opera também Que não está aqui A gente vai entrar na página daqui a pouco E ver a versão atualizada Mas é porque aqui eles falavam Que tinham versões de debug E lá eles tiraram essa ideia De mostrar os debugs Não quer dizer que isso não exista Mas está lá ainda Então a ideia, basicamente Do que a gente tem aqui São três tipos de imagem principal Tem router Tem mais algumas coisas Mas a gente vai olhar Para três imagens principais A primeira imagem Que eu quero mostrar para vocês É o Standalone Ou seja Existe uma imagem Standalone Igual a gente configura na máquina A gente faz o grid E a máquina que serve o grid Tudo na mesma máquina Isso é Standalone Porque ele consegue rodar sozinho Então é como se viesse um container Com o grid O grid configurado Com o hub O node O browser O web driver Tudo instalado ali E a gente vai dar Sei lá Docker run E já vai estar tudo rodado Rodando Rodado não Rodando dentro desse container Para a gente poder simplesmente pegar E conectar Direto Abre o remote E conecta Existem as imagens de node Ou seja Que são diferentes Das imagens de docker Do Standalone O Standalone Vem com o hub E vem com o node Configurados A de node Só vem com o node E a gente precisa conectar Num hub E tem a imagem do hub Que é a imagem Onde a gente conecta Os nodes Igual a gente tinha feito aqui Então vamos imaginar A gente tem uma imagem Que contempla o hub E o node Ao mesmo tempo Que é a imagem Standalone A gente tem imagem Só de nodes Com um browser Instalado específico Então tem o Standalone Firefox Standalone Chrome Standalone Opera E a gente tem o hub Que vem só com As características Do hub instalado Então ele vem com Serviço Para a gente poder conectar E tudo mais Então o Standalone Vem com tudo Tem o node E tem o hub A gente viu tudo isso Na aula passada Mas é interessante A gente dar uma repassada Porque se você chegou aqui Para ver só sobre docker Selenium docker Então esse contexto É interessante Explicada essa diferença Das imagens que existem A gente pode vir aqui Já direto na página E ver o que tem aqui Para a gente brincar Mão na massa Bom, aqui é a página Do selenium docker Aqui no GitHub E eles vão mostrar Aquelas imagens Que a gente já conversou O hub O node E o Standalone A primeira imagem Que eu quero discutir Com vocês É o Standalone Por que eu quero discutir O Standalone primeiro Porque o Standalone Já vem com tudo junto Então lembra que a gente Sofreu horrores Um bocado Para configurar tudo Deixar o grid rodando Fazendo na mão Aqui a gente já consegue Configurar tudo De uma maneira bem simples E bem fácil As imagens são disponibilizadas As imagens daqui Desse repositório São disponibilizadas No docker hub Então o docker hub É um site muito massa Imagens de qualquer coisa Então ah Eu queria uma imagem De docker do python Aí você vem aqui Python E aí você tem aqui Python Atualizado há uma hora atrás Tal, tal, tal Pypi Highlang Que é um superset Do python Ah, aquele de java E aqui você tem várias coisas Então vamos pegar Do selenium aqui Então ele vai falar Que tem um usuário Chamado selenium Aqui que eu acho massa E esse profile Que é uma organização Da comunidade Tem algumas imagens disponíveis A primeira que a gente vai pegar É o standalone do Firefox E aí como é que a gente faz Para puxar essa imagem Trazê-la para a nossa Para a nossa máquina Aqui tem um comando Docker pull command Se a gente vier aqui No nosso shell E der um docker Image A gente vai ver Que aqui não tem Nenhuma imagem Você pode ter na sua máquina Caso você já tenha O docker instalado E aí o que vai rolar aqui Eu vou Fazer um pull Dessa imagem Que a gente quer Do docker aqui Então eu posso vir aqui E dar um pull Ou eu posso dar um run direto Que ele vai baixar Mas eu prefiro dar o pull Para a gente aprender junto aqui Massa Então ele vai falar Olha Vai lá no docker Dá um pull Então traz essa imagem Para a gente Do usuário selenium Lá no docker hub Que tem uma máquina Chamada Uma máquina Uma imagem de docker Chamada Se eu falar máquina Não me julgue Eu tenho mania De falar máquina Então o stand alone Firefox E aí legal Aí aqui ele vai baixar A última versão E eu não sei Se eu quero a última versão Então a gente vai lá No docker hub Para quem já é Familiarizado com docker Já está acostumado A gente vem aqui em tags E tem várias versões Da imagem Latest 78 78 tal 78 Geekodriver 26 Está vendo que aqui Eles já tem Todas essas coisas Preparadas aqui Para a gente Poder trabalhar Então tem Firefox 78 Eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar Essa versão aqui 3 Que é a versão Do selenium 3 14159 Que é a versão Do grid Que é a última versão Estável lançada Do grid Ah Eduardo Por que você não usa Latest Porque pode ser Que esteja com selenium 4 E ainda não sei Como isso está organizado Então a gente pode vir aqui E copiar essa aqui Em vez daquela Que vai pegar direto A versão que a gente quer Ou a gente pode vir aqui E colocar a imagem Que a gente quer aqui Na versão Dois pontos O número da versão Se a gente rodar aqui Já está funcionando Olha que massa Vai dar um pull Ele vai baixar Vai demorar um pouquinho Esse processo Mas está vendo que aqui Ele tem várias coisinhas Que ele está mostrando Aqui ó FS layer FS layer Significa que são camadas Do selenium Que aqui Ele vai caracterizar Como camadas É o docker Não é o selenium Nesse caso Então imagina que aqui Eu vou baixar uma imagem Do Ubuntu Linux Então ele vai fazer Uma camada com isso Uma camada com os serviços Então são várias camadas E por que eu estou explicando isso? Porque a próxima imagem Que a gente baixar Se a gente baixar o Chrome Por exemplo Vai baixar muito mais rápido Do que essa versão do Firefox Porque ele vai encontrar Tipo Várias camadas parecidas Mas ele está falando aqui Downloader Newer Image From selenium Tal, tal, tal Que baixou essa versão Se a gente quisesse A gente poderia baixar o Firefox Em vez do Firefox A gente baixa o Chrome Chrome Massa Você vai ver que já vai ter Várias camadas Você viu o que ele falou Tem várias camadas Que já existem Ele está baixando só a diferença Entre a imagem do Chrome E a imagem do Firefox Isso é massa Porque é muito rápido Fica muito mais rápido Ah, se eu quisesse o do Opera Também trocaria ali Por Opera e tudo mais Então massa O que eu preciso fazer aqui agora Enquanto eu estou baixando Aqui eu vou conversando com vocês Eu preciso colocar isso para rodar Como é que a gente faz Para rodar um container A gente dá um Docker Run E fala o nome do container Por exemplo, selenium Que é o container que eu quero rodar Standalone Aí ele vai me perguntar Se eu quero rodar o Firefox Ou o Chrome Eu quero rodar o Firefox Por que Firefox? Porque o Firefox é amor E eu quero rodar nessa última versão Que é a versão que eu baixei Que é a 3 1, 4, 1, 5, 9 Ah, eu quero ver as imagens que eu tenho Docker e Images aqui de novo Vou diminuir o zoom aqui E está aqui As duas imagens que a gente baixou Aí está aqui a tag E a versão das imagens Massa Para rodar isso aqui Eu vou dar um Docker Run Run Selenium Standalone Firefox, por exemplo Quero rodar o Firefox Ele vai pegar aqui E já vai começar a baixar Tem uma coisa interessante Sobre essa imagem Que a gente precisa entender Para quem está falando Para quem está aprendendo Docker É interessante ver isso Mas ele está falando aqui Que tem duas coisas aqui O xvfb E o selenium standalone O xvfb Quer dizer que A gente está carregando Um esquema Que emula uma interface gráfica aqui Ou seja Quando eu estiver rodando Dentro do Docker Isso não vai estar emulando Tipo Ele vai estar emulando A interface gráfica Mas ele não vai estar O container rodando Em modo headless Porque headless é um problema É de verdade um problema Porque Tem coisas que não carregam Quando o browser é headless Ou o browser dá uma bugada Normalmente Se a gente está tentando testar A interface gráfica Ou se a gente está vendo Tentando raspar uma coisa Que está na tela Sabe Esse ponto A gente precisa do browser aberto Não tem como ser headless Se alguém falar Resolve com headless Não use headless Em hipótese alguma Headless é ruim Para a página carregar Então o massa está aqui E ele falou Olha aqui A última informação é interessante Selenium server is up Ou seja Está de pé And running On port 4444 Ele está rodando na porta 4444 Se a gente abrir aqui O nosso browser E for lá em localhost 4444 Então vamos lá Localhost 4444 Aí a gente vai ver Que não é possível acessar Por que que não é possível acessar? Porque A gente precisa expor A porta 4444 Na nossa máquina Ou na máquina Que estiver rodando Esse docker Então eu preciso vir aqui E vou cancelar Esse rodar Eu dou o ctrl c Aqui no linux E cancela Então eu preciso falar Para ele Que eu quero Que ele rode Numa porta Menos p E a porta Da esquerda É a porta Da minha máquina Então por exemplo Eu vou falar Que é 5555 E aí eu quero Falar que Eu quero Que a minha Porta 5555 Seja a 4444 Do container Que está rodando Lá dentro Massa Então ele subiu De novo Rodou e falou Está ouvindo Na 4444 Mas lembra Que a gente colocou Que era para sair Na 5555 Então quando eu voltar Aqui E tentar rodar Na 4444 Ele não vai funcionar Porque está na porta 5555 1, 2, 3, 4, 5 Opa Aqui Então já está rodando O selenium grid aqui Então vamos tentar rodar aqui No código No python Então Remote Remote Estou descrevendo tudo errado Hoje Então aqui eu preciso pegar O desired capabilities Dele E falar Que eu quero Que o browser name Browser Name Seja Firefox Certo Então Firefox Legal Ele falou aqui Olha Deu erro Porque eu não consegui rodar Porque aqui Por default Ele estava esperando Na 4444 Então eu precisaria Passar o outro parâmetro E qual era o outro parâmetro Vocês lembram? Então vamos aqui Help Eu quero saber Qual que é o remote Aqui Então a documentação dele Ele tem aqui Ele vai falar aqui Command Executor Por definição Ele roda na 4444 Legal Mas eu não queria mudar a porta Eu só dei essa sugestão aqui Eu vou rodar na porta original 4444 Porque eu não quero dificultar O trabalho de ninguém Então rodamos na 4444 E aí se a gente for Instanciar agora Sem especificar qual o Executor A gente roda Rodou aqui Ele já está com o browser Instanciado aqui Ah, mas eu não estou vendo Não sei Não sei o que está rolando Eu vou dar um underline.quit aqui Para ele fechar O resultado dessa última instrução E a gente Ele já está funcionando O browser está com todas as habilidades Aqui eu vou colocar em B Uma variável aqui Com B E vou falar B.get Google.com B.get Http Dois pontos Barra barra Google.com Aí ele foi lá Pegou o Google Se eu quisesse ver Eu poderia fazer Sei lá G. Save É B B. Save Screenshot E vou falar aqui Google Eu preciso falar Aqui é png.png E aí ele salvou aqui Deixa eu abrir aqui A imagem Com vocês Tá aqui Google.png Igual a gente tinha colocado lá Ah, se eu quisesse mudar de página Então é um jeito de debugar Com as ferramentas que a gente tem Então por exemplo Ah, eu queria abrir o Selenium.donossauro.live Falou que não achou Ah, porque faltou um M aqui Selenium Veio .get Eu vou salvar aqui no mesmo screenshot Ele vai atualizar E veio com Aqui ó No Google Veio essa ideia Legal A gente tá aqui Poderia dar Sei lá Browser.pagesource Tá aqui Aula Tal, tal, tal Tá tudo aqui Os componentes O browser tá funcionando Ele tá rodando Só que ele não tá funcionando Tipo, a gente não consegue interagir com ele A não ser pelo código Isso não é ruim É obviamente bom Porque quando isso tá rolando na vida real Vai rolar sim Só que às vezes isso dá erro E eu preciso debugar algumas coisas E quando eu preciso debugar A gente tem um problema muito grande aqui Porque se eu não consigo acessar esse browser Como é que eu vou fazer o debugging De uma coisa Então, massa Então a gente pode parar aqui E agora a gente vai usar uma imagem de debugging Porque tem imagens para debugar código Aqui Então, se a gente vier aqui A gente vai ver que tem standalone E tal, tal, tal Ele não falou aqui Na documentação Mas se a gente procurar aqui Por debugging Debugging Ele vai falar que tem algumas imagens De debugging aqui Ele tá explicando como funciona o esquema Mas como chama a imagem de debug A gente pode vir aqui Tem o Firefox, standalone e debug Debug Aqui, ó Firefox, standalone e debug Então eu posso baixar essa imagem E o que que difere essa imagem Da outra imagem que a gente tinha Essa imagem Ela tem uma coisa Uma tecnologia chamada VNC dentro Que permite que eu faça acesso remoto Ou seja, da minha máquina Eu consigo ver o que tá rodando dentro do container Independente de onde ele estiver no mundo Se eu souber o IP Eu posso abrir a porta e conversar com ele Então, massa Aqui também tem tags e tudo mais A gente vai pegar essa tag dessa imagem Que a gente quer E vamos baixar aqui Então, docker pool Ah, Eduardo Mas eu não gosto de ficar dando pool Eu quero dar run direto Você pode dar run direto Nada te impede de dar run O docker vai baixar a imagem pra você Sozinho Na paz Na boa Tranquilo Legal Falou que baixou essa imagem aqui E a gente vai ter que rodar agora Então, selenium, firefox Debug Na versão tal Ficou um pouco maior o comando Mas aqui tá na porta 4444 Tá rodando igual Só que eu preciso abrir a porta do VNC agora E aí qual que é a porta do VNC? A gente vai ter que vir aqui Então, o VNC ele fala aqui VNC server will run on port 5900 Então eu preciso entrar na porta 5900 E aí lembrando que eu posso colocar qualquer porta que eu quiser Do lado esquerdo Tá difícil direita e esquerda aqui Do lado esquerdo Que é o lado que não tá aparecendo Mas eu posso colocar aqui então P Aí eu vou colocar na 5900 também 5900 5900 E aí agora eu tenho o selenium rodando em modo de debugging Aí o que vai mudar nisso? Vai mudar que aqui ó Olha, na imagem ele trouxe o xvfv pra fazer a imagem O render gráfico conseguir acontecer Ele trouxe o fluxbox que é um desktop environment Bem leve Ele é o fluxbox Ele vem com VNC também pra gente conseguir usar isso Massa Então como é que eu faço pra acessar? Agora eu vou abrir o browser aqui de novo Igual a gente tinha Abrir no Firefox Porque a gente baixou a imagem do Firefox Se eu não estou enganado É o Eu rodei o stand alone Firefox Onde eu rodei essa linha? Aqui ó Docker tal 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 Foi o Firefox debug Massa Então a gente acessa aqui pelo Firefox Beleza, ele vai carregar e tudo mais Aí eu preciso de ter um software de acesso remoto Eu tenho o Gnome Boxes aqui na minha máquina Boxes Você pode usar o que você tiver O que funcionar no seu sistema operacional O que for melhor pra você Aqui eu vou excluir esse pra gente conectar um do zero aqui Então eu vou conectar aqui Conectar um computador remoto Então VNC que é o protocolo Dois pontos barra barra Local host Host Na porta 5900 Que foi a porta que a gente definiu Massa Aí ele vai falar Bom, preciso de uma senha A senha é secret Mas da onde eu tirei essa conclusão? Aqui, se eu vier aqui e procurar a password Ele tá aqui ó Tal, tal, tal Prompt the password is secret Ou seja, então a senha é segredo Secret Ah, digitei errado Secret Legal Aqui ó A máquina que a gente tinha tá aqui Máquina O container que a gente tinha tá aqui Então se eu quiser vir aqui E agora eu falar pra ele dar um b.get Vou fazer o seguinte Eu vou dar um ctrl r b.get Selenium.dunossauro Tal, tal, tal Ele rodou E a gente consegue ver a imagem Que tá acontecendo aqui Em vez de ter que ficar tirando print Ou tudo mais Quando que o VNC é legal de usar? Eu vou fechar essa conexão aqui E vou trazer vocês aqui pra pertinho de mim Quando que é legal usar a imagem de debugging? Quando eu tiver debugando alguma coisa Por exemplo Ah, na minha máquina tá funcionando Mas quando eu rodo dentro lá do grid Que tá, sei lá, na Estônia Isso não tá funcionando Então, isso acontece em determinados momentos Porque Sim, porque às vezes acontece De não funcionar igual funciona na sua máquina Então a gente abre o debugging pra olhar Em produção não se bota o debugging Em ambiente de teste de produção Ou se você quiser raspar uma coisa muito doida Você não pode pôr o debugging em produção Porque ele vem com o VNC E o VNC deixa a imagem mais lenta Deixa a imagem maior E vem com mais coisas Então não é recomendado usar o VNC Deu as imagens de debugging em produção Então lembre-se disso Jovemzinho Jovemzinha Bebezinho Um beijinho Então massa Então voltando aqui Só pra gente finalizar Então tem uma coisa Um comando que eu não mostrei Fala Pô, não quero ficar vendo isso aqui Fica poluindo meu shell Você pode vir aqui E dar um menos Q Não, menos B Menos Q? Menos B? Como faz isso? B de background? Não É menos Q De quiet? Também não é Como é que eu rodo isso aqui Em background? Menos D Menos D? É, também não faz muito sentido Na minha cabeça Mas é menos D Pronto Tá rodando em background Ah, como é que eu sei Que isso tá rodando em background? Eu dou um Docker PS E tá aqui Tal, tal, tal Foi, começou Há 7 segundos atrás O nome da imagem É essa aqui É bem pequeno Tipo, precisa ir O name da imagem Que ele escolheu É esse aqui Jamie Wellscoff Mas tá rodando Então se a gente quiser Conectar via VNC A gente consegue Conectar lá Então Boxes Tá aqui, ó Massa Nosso container Está no ar Ar Massa Tá funcionando Tá massa Tá ok Legal Só que Nem só de Standalone Vivem as pessoas Ah, se eu quiser matar Essa imagem Eu preciso saber O número dela Aqui, o ID E aí eu posso dar Um Docker Stop E posso falar Aqui, ó 8B 07 Se eu mandar só Quando só tem Uma imagem rodando Se eu quiser mandar Só o primeiro número Segundo Eu consigo Pronto Matou Docker PS Não temos mais Nenhum container Rodando aqui Massa Só que nem só disso Vivem as pessoas A gente precisa Rodar o hub Com algumas coisas Integrar uma na outra Porque se eu subir Duas imagens Aqui Então imagina Se eu mandar O Firefox Tal, tal, tal Normal Aí eu exponho A 4444 dele Legal, ok E se eu mandar O Chrome Também na 4444 O que vai acontecer? Chrome Primeiro Que ele não consegue Rodar Ele tá falando Aqui Que a porta 5 5 5900 Já tá em uso Mas tá aqui Se eu vier aqui Ele vai falar Binding Na hora de Colocar Local Host 44 Ele tá falando Que a porta Já tá alocada Então o que significa Que eu vou precisar Ter um hub Pra centralizar Duas coisas Então eu vou precisar De mais containers E aí agora É a hora Que a gente entra Nos notes Então Bora aí Que a gente vai ver Essa infra agora Para rodar Então no grid O que a gente Precisa fazer? Para isso ser um grid De verdade Não que o standalone Não seja um grid A gente viu que O grid vem lá dentro Mas agora Eu preciso separar Nodes E hubs Em determinados pontos Bom Para a gente rodar O hub A gente vai ter que criar Uma interface De rede Então a gente vai ter que Criar uma conexão Onde seja possível Um container Interagir com o outro Para quem é do docker Já está acostumado A fazer isso sempre O pessoal de devops Também Mas a gente nunca viu isso Então vamos ver Então eu posso fazer Aqui o seguinte Docker Network Create E aí eu preciso Criar um nome Que eu queria colocar Qualquer nome aqui Eu vou criar O nome de grid Então eu criei Uma conexão aqui Uma network Chamada grid Então eu consigo Conectar máquinas Aqui dentro Legal Agora eu vou Usar a imagem do hub Igual a gente tinha visto Tipo As outras imagens Então eu posso fazer o seguinte A docker A pull E aí eu posso falar Que eu quero dar o pull Da máquina do grid Eu posso rodar o run direto Vamos fazer com o run direto Porque a gente não fez assim Então eu quero rodar Menos d Porque eu quero que ele rode Como um daemon De daemon Estava só sacaneando Então eu quero que ele rode Em segundo plano Eu vou abrir a porta 4 4 4 4 Porque a porta default Do grid 4 4 4 4 4 4 E aí eu venho Dar um menos menos net Para explicar Qual é a rede Que ele vai rodar E aí eu vou falar Aqui para ele Olha Roda para mim Agora a imagem Do hub Aqui que eu preciso No grid No grid Que é a máquina Que a gente criou aqui Não a máquina Mas a rede Que a gente criou aqui Então agora O que eu preciso falar Eu preciso dar um nome Para essa máquina Ah Eduardo Mas por que Que precisa dar um nome Preciso dar um nome Porque eu preciso Depois linkar Dentro da rede Quais são as máquinas Que tem o nome Definitivo Para linkar o hub Em outra máquina Então por exemplo Eu vou dar um Menos menos name Agora Como ele está Ficando comprido E aí eu vou falar Por exemplo Que é selenium Por exemplo Hub Legal Então aqui eu vou Dar um run Com dimon Na porta 4444 A net Que ele vai pegar É o network Que a gente criou Aqui em cima O nome dessa máquina É selenium hub E aí eu vou falar Para ele o seguinte Tipo assim Agora baixa a imagem Do selenium Que é o hub Então selenium Que é a imagem Que a gente tem Selenium Está quebrando E aí eu vou falar Aqui que eu quero O hub Simplesmente o hub Qual a versão Do hub Que eu quero Ah eu quero a versão 4 do selenium Eu quero 3.141 Ponto 50 Ih Quem lembra 59 Eu lembrei aqui Lembrei olhando De cima Então o comando Inteiro é esse aqui Vai ficar ruim de ler Mas é isso aqui Docker run Menos d Porta 444 Na net tal Com o nome selenium hub E a gente vai baixar O hub aqui Então a gente vai rodar Ele vai lá Vai baixar Ele falou que não tem Esse hub Porque a gente só tinha Trabalhado com imagens Ele pegou aqui E falou que não vai rodar Porque tem alguma coisa Rodando nessa porta 4444 Massa Docker PS Então tem o selenium standalone Que a gente rodou aqui Que está rodando aqui Então docker Stop Top C5 Massa Paramos ele E vamos rodar aqui Essa coisa Ele falou que está em conflito Porque já tem uma imagem Com esse nome Esses erros são legais Porque a gente precisa ver Qual é que é Então eu posso dar um Docker RM Por exemplo E falar que eu quero remover Essa imagem aqui Que é 6B Tal, 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 tal 6B C Por exemplo Aí ele removeu Essa imagem E agora eu posso rodar Beleza Criou essa imagem Com esse hashzão Muito doido Mas agora está rodando Ou seja Nenhum problema Se a gente for lá A gente consegue ver Tipo Que o grid está rodando Aqui Opa Eu quero abrir O browser Aqui Legal Então aqui 4444 4444 Tem o grid rodando aqui Já subiu Está funcionando Só que agora eu preciso Linkar Os nodes aqui O que eu vou fazer Com isso aqui Eu vou criar um arquivo E vou Copiar tudo Que a gente precisa Rodar nesse código Porque depois Ninguém vai lembrar mais Então Gedit É o meu editorzinho De texto básico Que eu tenho aqui E vou só Colocando aqui Os nomes das imagens Que a gente está rodando Para depois a gente não se perder Mas agora eu preciso Rodar uma imagem Que agora é um node E não é mais O standalone Então vamos vir aqui Então docker Run Menos d Porque eu quero rodar Em segundo plano Menos Agora eu não vou Estartar a porta 4444 Lembra? Então não tem Menos p aqui Aqui eu preciso mandar O menos menos net E falar qual é a net Que ele vai estar conectado Aqui Com esse aqui Que é a net Grid Que foi a que a gente criou Então menos menos net Grid Para eles estarem Na mesma rede Tanto o hub Quanto o grid Então E aí eu preciso passar Uma variável de ambiente Aqui Menos z É de environment Então eu preciso passar Uma variável aqui E falar para ele Qual é o nome Lembra? Por isso que coloquei o nome Qual é o nome Do hub Então eu posso vir aqui E falar o seguinte Hub Underline host E aí eu falo qual é o host O host é selenium hub Que foi o nome Que a gente colocou lá Massa Só isso aqui vai resolver? Só isso aqui vai resolver Só que eu preciso passar Qual é a imagem Que ele vai rodar aqui Então qual é a imagem? É o selenium Barra Node Barra Firefox Opa Firefox Na versão 3.141.59 Vou copiar Esse comando aqui Porque eu vou copiar Se a gente vier aqui No gdit Que eu tinha guardado Para a gente guardar Esses comandos aqui Acho que está tudo certo Se tiver tudo certo A gente vai conseguir conectar O Firefox aqui Pelo código Se a gente tentar agora Ele já deu um erro Falando que não tem Massa Então vamos subir agora E ver se vai dar certo Se eu digitei o comando certo Então não achou a imagem Vai baixar rapidão Porque é muito parecida Com a outra Que não é a hub Não é node É o standalone Vamos rodar aqui E ver o que vai acontecer Massa Ele conseguiu conectar Se a gente for lá agora No grid A gente vai ver Que tem aqui no console Tem o Firefox já sendo usado aqui Massa Está aqui Então o Firefox já está sendo usado Ele está disponível Para acessar tem os capabilities Que a gente viu na aula passada Mas ele está aqui E está sendo usado Se a gente vier aqui E der um b.quit Ele tem que liberar o Firefox Que a gente tinha lá no grid Vamos ver Pronto Está liberado Então aqui aconteceu uma coisa Como a ideia é trabalhar Com ambientes isolados Lembra que no final da aula passada A gente conversou Sobre o fato de Ah Um browser está em cima do outro E tudo mais Então aqui A ideia é rodar um por container Então eu posso subir vários containers Cada um com o seu Firefox específico Então se a gente rodar de novo Isso aqui E falar Olha eu quero rodar isso aqui E tal 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 Essa máquina aqui Aí eu vou dar um run E ele subiu outra máquina aqui Se a gente vier lá no grid A gente vai ver que Agora a gente tem duas máquinas Cada uma com sua peculiaridade Um IP diferente IP4 IP3 No final Então é massa Se eu quiser rodar outro Firefox Subi outro Firefox aqui E essa configuração vai ser a mesma Se eu quiser rodar o Chrome aqui Por um exemplo Então um Chrome O inteiro vai baixar a imagem do Chrome E o grid inteiro vai ficar configurado Com linha de comando Sério É muito prático Então aqui eu vou copiar isso aqui Colar nesse edit aqui Para a gente Conseguir refazer isso depois Então já está rodando o Chrome Vamos ver como ele está rodando aqui Então tem dois Firefox Tem três Firefox E um Chrome Massa Já está tudo configurado E aqui Agora se a gente for usar Obviamente a gente está mais fácil Então por exemplo Em vez de Firefox Eu vou rodar o Chrome Então está aqui O Chrome está sendo usado Está sendo usado Massa Era isso que a gente queria Então b.quid Saímos aqui Massa Então a gente já está em tudo configurado Se eu quiser subir o Opera Então subir o grid aqui É muito fácil Opera Vai baixar a imagem do Opera E vai Esse processo vai ser o mesmo Para tudo E aqui Com cinco linhas de comando A gente já consegue subir isso aqui De uma maneira muito rápida Então a gente configura tudo Que a gente levou uma aula inteira Para configurar na sofrência lá Procurando versão de WebDriver Atualiza o WebDriver Faz não sei o que Faz aquilo outro Aqui a gente baixa tudo Com Pô A gente executa uma linha de comando Só e Pimba Está tudo rodando Eu vou copiar essa linha também E a gente já tem o Opera rodando Aqui também Olha que massa A configuração super rápida Três Firefox Tal muito legal Muito legal Muito massa Muito massa Aí você vai falar Pô Eduardo Eu não quero subir 15 containers Porque eu não tenho problemas Tipo Na minha máquina Para subir Sei lá Eu quero Não tem problema Para mim Está em evidência Sei lá Cinco browsers Como é que eu vejo isso? Então aqui Na página do Selenium Docker Aqui Opa Aqui na página do Selenium Docker A gente tem as variáveis de ambiente Que a gente tem aqui Então por exemplo Environment Variables Aqui Ele fala VNC no password Tem algumas coisas aqui Que a gente pode setar E aí Dentro dessas variáveis Tem uma Que eu consigo falar para ele Que eu não quero Por exemplo Eu não quero rodar um browser só Eu quero que você possa subir Cinco instâncias aí dentro Então Aqui ele está explicando Essa coisa que a gente viu HubName HubP Mas ele tem aqui O NodeMax Então por exemplo Se eu vier aqui Node Underline Tem um lugar que ele lista Essas variáveis aqui Para mim Aqui Eu posso falar NodeMax Instance Ou seja Agora eu vou subir Um outro Chrome Por exemplo Que pode subir cinco Dentro do mesmo container Isso não vai Eliminar Aquela dependência Que a gente tinha Por exemplo Aqui Menos tal 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 E eu vou botar Menos Z E aí Max Session Cinco instâncias Legal Aqui eu vou copiar Essa linha também E agora a gente vai ver Aqui Eu vou só Colar aqui Para a gente não perder A gente rodou Esse aqui também Com o Opera Só para a gente poder Reproduzir isso De uma maneira Super rápida Depois E aqui Quando a gente Vier Aqui no console A gente vai ver Que está vendo Que aqui está Isolado Um browser Por máquina Por container E agora a gente Tem um container Que tem cinco Chromes Isso funciona Também Não tem problema Pode subir Max Instance Aqui Então é muito massa De ver Que a gente conseguiu Configurar tudo Em uma coisa só E aí por exemplo Se eu pedir outro Chrome Da onde ele vai me dar Esse Chrome Não faço a menor ideia Vamos ver F5 Olha ele pegou Um Chrome da máquina Que tem vários Chromes Olha que legal Se eu rodar de novo Aqui vamos ver Da onde ele vai pegar Ele pegou Da outra máquina Que tinha Então ficou isolado E ficou massa E tipo É muito legal Muito divertido Trabalhar com Docker Para fazer isso Você vai falar Bom Eduardo Se eu quiser Por exemplo Simular essa estrutura Toda que a gente fez Eu posso pegar Esse arquivo de configuração Que você colocou E rodar aqui Eu vou tirar o Chrome Daqui E vou subir ele Com 5 instâncias Só Aqui faltou O O Network Então por exemplo Deixa eu colocar isso Uma grande aqui Docker Network Create Que foi o que a gente Colocou aqui É o primeiro comando Que a gente deu Vou voltar aqui Para vocês verem Que a gente deu Mesmo esse comando Aqui Network Create Grid Então copiar Colar aqui Então se a gente tiver Esses comandos aqui A gente consegue simular Qualquer estrutura Então só que aí Eu preciso parar Os containers agora Docker ps Tem um monte De container rodando aqui Isso não é ruim É massa demais Então eu posso finalizar Todos os containers aqui Então docker Por exemplo Stop E eu quero parar O f2 Então eu posso ir parando Um por um O 05 Por exemplo Ou eu posso parar Vários de uma vez só Assim né Por exemplo Em vez de ficar Sofrendo Eu posso vir aqui E pegar só Os primeiros números Aqui Então docker Stop E aqui por exemplo Esse é o 6D Então eu posso Stopar o 6D O 24 O E4 O 1 6 Opa Ficou colado Se eu vier aqui E dar um docker ps Ainda tem Sobrou um E é o 5A Só 5 Também funciona Quantos números Você quiser aí Então docker ps Não tem mais nada rodando E se eu quiser Dar o docker network Aqui Ele dá uma opção Que eu posso listar As redes que eu tenho Então ls Ele falou pra mim Que eu tenho Várias milhões De redes aqui Que eu fiquei criando Aqui a gente não quer Essa aqui Docker grid Então a gente pode vir aqui Então dar um docker Por exemplo Network rm Grid Pronto Removeu o grid Aqui tem outras imagens Que eu tenho aqui Por algum desencargo De consciência Se eu vier aqui no gedit Agora copiar essa linha Copiar mesmo E colar Aqui no shell A gente dá um ctrl v Ele vai falar Pô já está tudo criado Aí tipo Não funciona do jeito Que eu quero Ele deu um erro aqui Falando que Eu não posso subir Uma imagem Que é a do grid Porque já tem alguém Com esse mesmo nome Do grid Então se a gente Dê um docker images Agora A gente vai ver Que tem várias imagens Se a gente Dê um docker Container Container A gente vai ver Que a gente pode Ver várias coisas Aqui né Inclusive a gente Pode dar um ls Pra ver os containers Que a gente tem Docker container ls Aí você fala Bom eu quero parar Tudo que eu tenho Eu posso dar Sei lá Um docker Container Container Prune Por exemplo Quer parar tudo E remover todos Quero Aí vai demorar um tempo Porque ele vai parar Todos os containers Vai subir todos os containers Vai tipo Parar E Apagar os containers Então leva um tempo Pra fazer isso Ok Normal Tipo Tudo bem Tirou 128 Mega De memória Aqui Então Docker Container Ls Tem alguém Tem alguns containers Ainda rodando Se eu quiser Dar um container Prune Menos A O A não funciona Aqui né Só no system Desculpem por isso Mas ele está falando Tem alguns containers Rodando aqui Como é que eu faço É porque Ele não apagou Porque eles estão rodando Docker PS Então Isso é interessante Porque quando você For mexer Brincar Por isso estou fazendo Dar errado Mesmo assim Então eu queria Dar um Ah o Docker Stop Por exemplo 3B 1A AE Opa É EA É AE mesmo Docker Adoro quando dá erro Docker PS É AE Stop AI Mas parou AI Agora se a gente Vier lá E dar um Um prune Nos containers Ele vai perguntar Vai ver todos Que estão rodando E vai deletar Todas as imagens Que tinha Se você precisar Fazer isso Então agora Não tem mais nenhum Docker Container Ls Massa Apagou tudo Isso é legal Se eu quisesse apagar As networks Também com prune Esse jeito que a gente fez Então por exemplo A Docker Image Prune Ele vai perguntar Você quer apagar todas as imagens Não Eu não quero Ah Por exemplo Docker Network Prune Então eu quero apagar todas as networks Quero apagar Tudo bem Ok Então agora a gente Pega aquele comando Que a gente tinha lá no editor Vamos copiar aqui E colar tudo de uma vez Criou a network Criou um container Criou outro container Aqui Pô Rodamos tudo Bom Um Ctrl V aqui Bastou E se a gente vier lá no browser Agora A gente tem exatamente A mesma estrutura que a gente tinha antes Obviamente com um browser a menos Com um Firefox a menos Mas a gente Tipo A gente subiu vários Firefox Para testar Mas está aqui Está tudo configuradinho Muito massa Só que aí você está vendo Que tem esse problema De management Aqui né Tipo Bom fuçador Para ficar parando Estopando Sobe e desce O que a gente tem que aprender agora né Por exemplo Eu vou dar aqui um Docker System Prune Menos A E vou parar tudo Estopar tudo Deletar tudo Sério Docker container Docker PS Ele pagou tudo que eu tinha Mas não parou O que estava rodando Isso é massa Lembrem-se disso Porque a gente precisa disso Tipo Se eu deletar tudo Meu sistema não cracha Não cracha Porque as coisas estão rodando Vão continuar rodando Então Docker PS Então as coisas que a gente rodou Ainda estão rodando Mas você está vendo Que tem esse pau Para ficar subindo E descendo Então está na hora Da gente conversar Sobre outra coisa Que vai nos ajudar muito Aqui Que é o Docker Compose Que é pegar Essa coisa que a gente fez Aqui E colocar literalmente Num arquivo de configuração Então eu vou abrir Meu editor E a gente já se encontra Em um segundo Massa Abri meu editor aqui Nem demorou Tanto tempo assim Copiei esse comando Que a gente tinha E agora eu vou subir Isso aqui Transformar isso Numa estrutura Que faz sentido De código Docker Ou Configuração de Docker Porque não é código Código É arquivo de configuração Então massa O que a gente precisa fazer Para configurar isso aqui Tudo que a gente colocou De uma forma Que faça sentido Para o Docker Então por exemplo A gente cria um arquivo Aqui Eu vou criar um new file E eu vou chamar ele De Docker Traço Compose Ponto YML Que é um YAML E aí a gente vai Especificar a versão Que a gente quer usar Do Docker Compose Aqui Eu vou usar a versão 3 Opa Version E eu dou um Dois pontos E aí coloco aqui Entre aspas Três Então a gente quer a versão 3 E aqui eu preciso subir Alguns serviços Que a gente viu Que a gente subiu aqui Vários serviços Então Docker Run Tudo isso aqui Que a gente rodou A gente precisa pegar Alguns serviços Então Um Aqui é tudo junto Services E aí eu falo Quais são os serviços Que eu quero subir Eu quero subir Um serviço Que eu vou chamar Aqui é o nome Que eu vou chamar O serviço Então eu quero chamar De selenium Traço hub Legal Dentro desse serviço Eu preciso colocar Uma imagem Que é a imagem Que eu quero Então Imaging E aí aqui Dois pontos E coloco a imagem Qual a imagem que eu quero Foi aquela mesma Que a gente colocou Docker Hub Tal, 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 tal Aqui ó Selenium Hub Tal, tal, tal Aqui ó Massa Então a gente já tem A imagem que a gente precisa Agora eu preciso Colocar um nome nisso Para a gente poder acessar Das outras máquinas Então a Container Name Olha que legal Fica bem mais descritivo Dá para ler O que está acontecendo aqui Então container name Selenium Traço hub Foi basicamente O que a gente tinha feito Até aqui A única coisa Que a gente subiu a mais Aqui tem a porta O net Ele vai criar sozinho Para a gente Porque o Docker O Docker Compose faz isso Então aqui eu preciso Especificar a porta Então eu coloco aqui Ports Ports Então são várias portas Que eu vou abrir No caso é só uma Então é 4, 4 A formatação é para subir Várias portas Mas aqui a gente vai subir Uma só Então 4, 4, 4, 4 Massa Vou salvar esse arquivo aqui E vamos ver o que acontece Se eu vier aqui no meu shell E der um Docker Compose Up Massa Já subiu aqui Está funcionando Falar mas eu quero parar isso Eu dou um ctrl c Se eu quiser eu posso dar um Docker Compose Down E aí ele desce isso para mim Removeu A máquina Removeu o network Aula 15 Porque é o nome da pasta Que a gente está E ele cria um Aula 15 default Olha que incrível isso Então se a gente der um Docker Compose Up Já está funcionando O nosso ambiente aqui E aí eu vou abrir O nosso browser aqui Vou voltar no console Ele não tem nada Porque não subimos Nenhuma máquina Então vamos criar Mais serviços aqui Então o primeiro serviço Que a gente criou É o É esse Que é o Hub Então eu vou criar Um serviço para o Chrome Por exemplo Então Chrome E aí Esse mesmo esquema Então a gente precisa De uma imagem Image A imagem a gente já colocou aqui Que é o node Aqui é o que a gente tinha Node Chrome Que é essa imagem aqui Então Image Vou colocar aqui Ah tal 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 Essa é a imagem que eu quero E aqui eu só preciso colocar Portas né Não preciso colocar portas Era isso que eu queria falar Eu não preciso colocar as portas aqui Porque a única porta Que precisa estar aberta Para mim é a do grid né A do node não faz diferença Eu só preciso linkar E falar quem é O host Que eu quero conectar né Então eu preciso passar As variáveis de ambiente Que foi o que a gente tinha feito aqui né Então aqui ó Hub host E tal 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 Então esse E aqui É de environment Então environment Se eu não escrevi nada errado Environment Isso mesmo E aí eu passo aqui A variável que eu quero né Porque a variável A mesma que a gente tinha colocado lá Hub host Selenium Hub Que é o nome que a gente colocou aqui Se eu rodar isso aqui já Docker compose up É pra já ter aqui Um node com Chrome Aqui ó Tá aqui Chrome Legal Muito mais simples né Então eu venho aqui Deleto isso aqui Down Só pra não ficar Tanto faz Se eu desce down ou não A diferença é que o down Remove a interface de rede Então massa Ah mas eu quero Chrome Agora eu quero Firefox Massa Firefox Troca a imagem por Firefox Ah mas eu quero Opera Massa Opera Aqui é o nome do serviço Lembra que na imagem Eu venho aqui e coloco Opera Legal Rodei aqui Docker compose up Beleza Subiu todo mundo Se a gente vier aqui Tá todo mundo configurado Obviamente esperar mais um pouquinho Não é tão instantâneo assim Mas tá aqui ó Um tal Outro Beleza A coisa que a gente tinha feito no Chrome lá Que era aquela O max instance A gente pode vir aqui E colocar como outra variável de ambiente aqui Que é esse aqui Node max instance E a gente coloca Do mesmo jeito aqui no Chrome Então por exemplo Menos Node max instance Do locker compose up Vai subir 5 imagenzinhas de Chrome Agora pra gente brincar Então aqui O Chrome já tá com 5 imagens Massa Legal É muito simples de configurar E tá aqui Ah mas eu não quero ficar travando meu shell De novo Roda no modo Dimo Menos D E aí Opa Docker compose up Menos D Desculpa Roder no lugar errado Subiu Tá tudo rodando Meu shell tá liberado E Massa demais Tá aqui ó Top bala Já subiu Já tá funcionando E com esse arquivo Do mesmo jeito que ele tá aqui Se você tiver o docker e o docker compose Instalado na sua máquina Ele roda Tá aqui ó Já fechei o shell Continua tudo rodando Legal Uma coisa interessante aqui Que eu posso fazer Eu posso tentar escalar isso aqui Mais do que deveria Assim né Então eu posso falar Olha eu quero rodar isso aqui Em mais quantidades né Então por exemplo Ah docker Compose Aí você vai ver que tem alguns comandos aqui né E eu posso falar que eu quero escalar né Scale 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 E eu posso falar que eu quero firefox E aqui é o nome da coisa que eu coloquei né Eu posso colocar 5 grids né Então aqui por exemplo Eu quero firefox Então escalar firefox Igual a 10 Massa Agora ele subiu aqui ó Vários outros firefox A recomendação não é fazer isso com Com docker compose Você pode usar o docker swarm Pra fazer isso Uma configuração mais avançada Coisa mais de infra Não de infra Contra no sentido de infraestrutura física né Mas tipo de entender a arquitetura lógica Da infraestrutura do seu código aqui E aí se a gente vier aqui Pronto Pay Tem vários milhões de firefox rodando aqui Legal Ah quero escalar mais Agora eu quero 1 Ele vai remover sozinho Quantos você queria? Isso é muito massa Eu quero 50 firefox Legal Talvez trave minha máquina Então eu vou parar esse scale aqui né Então eu vou dar um scale Sei lá 3 Era só pra mostrar que era possível Olha o tanto que ele tá estopando E removendo aqui Foi o tanto que ele subiu É muito massa Porque é muito simples De escalar isso aqui né Então é muito legal E muito prático né Pronto Já tá aqui No esquema Se eu vier aqui agora F5 Vai demorar um pouco Tá lento mesmo ok Faz parte Tá tudo bem Tá tudo bem Vai demorar um pouco pra subir Olha ele já removeu vários Se eu vier aqui no Docker E tem mais coisas que eu posso ver né Então por exemplo Eu poderia mexer na configuração Criar coisas diferentes A ideia é essa Só pra gente ver O que que tá rolando aqui Eu posso dar um Docker Por exemplo Restart E aí ele vai tipo Restartar tudo que tá rolando aqui Tudo que tá acontecendo E caso a gente tenha algum problema De configuração A gente pode fazer isso Eu vou dar um Docker Compose Down aqui Down Porque ele tá meio travado mesmo Porque eu mandei 50 firefox aqui né Tipo de pirraça né Pra gente ver que era possível né Não precisa exatamente disso aqui Pronto Acho que ele deu erro Por causa de alguma coisa Vamos rodar de novo Down Eu subestimei a capacidade Da minha máquina De subir tanta coisa né Mas agora ele tirou tudo Então aqui Se eu der um up Ele vai subir um de cada E vai rolar ok agora Um de cada O Chrome vai tá diferente Porque ele tem max instants Com mais browsers Legal ok Já tá tudo configurado Se eu pegar esse arquivo aqui E jogar lá no meu servidor Na DigitalOcean Na Amazon Onde eu quiser Isso aqui já escala E funciona Então massa Se eu subir o endereço de rede dele Eu consigo pegar esse Docker Compose Que a gente criou aqui E rodar lá Massa Então vou voltar com vocês Pros slides Porque Sério Isso é fenomenal Sério Se eu contasse pra vocês Se dá pra fazer isso Na primeira aula Vocês não tinham configurado nada Até agora E por que eu fiz isso? Porque a gente precisa aprender As coisas No ritmo Tá tudo bem Então uma coisa que é interessante A gente olhar aqui Dentro da estrutura do Docker Compose A gente viu como é que ele funciona Como é que ele é estruturado Como faz o arquivo de configuração Mas uma coisa interessante Da gente tentar entender Dentro do Docker Compose É que aqui existem alguns problemas Ainda na nossa arquitetura Porque embora rode lindamente bem A gente tem algumas coisas Que não ficaram tão legais Assim tipo Por exemplo A gente tem aqui a Margaret Hamilton Falando aqui né Com o nosso Compose E ela fala Olha Docker Compose Up Pode dar o menos menos build Não precisa Eu exagerei aqui no slide Mas beleza Aí você fala Ah beleza Escala aí pra mim 3 Chrome 5 Firefox E bom Nem tudo funciona tão bem Quanto a gente gostaria que funcionasse Porque por exemplo Nessa configuração 8 browsers Ok Rodou legal A gente viu que funciona Dá até pra manter Dentro da minha própria máquina Mas aí Mas aí ainda tem alguns problemas Ainda nessa estrutura De usar Docker Quando a gente pensa Normalmente a gente fala Ah Pô vai escalar Vai não sei o que Mas tipo O primeiro problema Que eu consigo ver aqui É o consumo de grid Consumo de memória De recursos Da máquina Que roda o grid Então por exemplo Cada container Precisa de 150 megas Mais ou menos Para ficar em stand by Em modo de espera Esperando alguém conectar Então Isso é um problema Eles fizeram um levantamento Eles iam diminuir O tamanho dessas imagens Mas ainda continuou De um jeito Que não é tão legal E aí o container Quando você conecta nele Ele costuma consumir 300 megas de memória RAM Aí você vai falar Bom 300 megas de memória RAM O que é 300 megas de memória RAM Eu tenho o Chrome Instalado na minha máquina Ele come 5 GB de RAM Então Mas aí depois Você tem que contar Com a abertura da página Então É 300 megas Do container Mais A página Então imagina Você abre o YouTube aqui O Twitch Também não vai dar muito bem Porque essas páginas Tipo o YouTube Que carrega muito Javascript É bem pesado Então A gente tem vários problemas aqui Isso aqui não é tolerante a falhas Não tem gerenciamento de usuários Para ser tolerante a falhas Precisaria de uma outra ferramenta Na frente do grid E Para ter gerenciamento de usuários Também precisaria de outra ferramenta Não é nosso foco hoje Falar sobre isso Na estrutura Mas é interessante frisar isso E vocês viram que Tipo Pô Quando a gente escalou demais Falou Ó Escala E 50 Firefox Você viu que a máquina Não deu muito bom não Travou A gente ficou Voltando na config Até destravar Então Isso é um problema Se você tiver um time pequeno O Docker Compose Tipo com Scale Embora eu ache Essa solução ruim Porque a gente pode usar O Docker Swarm Ou Kubernetes Para fazer isso É ruim Porque não funciona muito bem Dá alguns problemas Dá pau Mas se você tiver um time pequeno Poucas pessoas consumindo Isso É massa Porque funciona Ó Filezinho Mas se precisar de muita gente Não vai dar muito certo Não vai dar mesmo Então pensando nesse problema aqui Existe o Selenoid Que é de um pessoal lá da Estônia Por isso que eu falei Estônia Mais cedo Que desenvolve o Selenoid É a galera da Aero Cube E eles são bem focados Em tentar resolver Alguns problemas do Selenium Tanto que eles reescreveram O Selenium em Go O Selenium é escrito em Java E aí eles Eles achavam que o Java Era meio instável E aqui eu vou dizer uma coisa Não é um problema com o Java É um problema com A manutenabilidade do Web Drive Do Grid Do Hub Para funcionar Ele não respondia muito bem E eles resolveram reescrever isso E usaram o Go como alternativa Não necessariamente quer dizer Que o Hub original é ruim Mas ele é meio instável Às vezes Quando você precisa escalar muito Ele dá alguns problemas Então eles reescreveram em Go Em 2017 Fazem 3 anos Pouco tempo E mantiveram a mesma API Tudo igual Então você tem uma alternativa Mais viável Para trabalhar com isso E o que é massa Do Selenoid É porque aqui A gente tem aqui Corta, tal, tal, tal Esse é o modo de instalar A gente vai ver isso daqui a pouco Mas uma coisa Que eu acho fenomenal Nisso aqui A Anne está mostrando aqui Para a gente um exemplo Então quando eu rodar aqui E falar Olha, conecta aí para mim Web Drive, Remote Command Executor Designer Capability Normal Tudo que a gente já tinha visto Até agora Quando eu falar Sobe Ele criou Um container Você está entendendo O poder disso aqui? Aqui a gente tinha um problema De escalar 50 Porque a máquina não aguentava E tinha que ficar 50 browsers abertos 50 containers rodando Com browsers abertos O que é pior Aqui é on demand E isso é muito massa Existem outras ferramentas Que fazem isso Como usar Linium Mas eu escolhi o Selenoid Porque eu acho Que o Selenoid é incrível E o Selenoid tem um produto Sério Se você quiser botar isso Na sua empresa E quiser que eles mantenham Que é o Moon Que é a ideia do Selenoid Rodando dentro do Kubernetes Então é muito massa Pesquisem depois Então aqui você vai falar Olha, Remote Web Driver Tal, 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 tal E aí quando bater No Selenoid aqui Ele vai criar um container Para você Ele vai subir uma instância De um container Rodando isso para você E isso é muito massa É muito mágico Aí você vem aqui e fala Olha, agora eu quero um Chrome Aí ele vai lá Se você parou de usar O Firefox que tinha aberto No passado Agora ele sobe um Chrome E roda para você Simplesmente bonito Maravilhoso Maravilhosamente bonito É incrível O Selenoid é muito massa A gente vai ver ele na prática Daqui a pouco Mas a última coisa Que eu queria mostrar para vocês É que o Selenoid Tem uma UI User Interface Uma interface de usuário Bem maneira Quando eu fiz esse slide Ele era desse jeito Agora está muito mais bonito E vocês vão ver Como isso funciona lá E é muito massa Porque tem o modo de VNC Que você pode ver Como está rolando Você pode pedir os capabilities Que ele te facilita Então além dele ter Esse manager Muito simples Ele é mais estável Do que o web driver normal Do escrito em Java Porque não escala muito bem Não é o problema do Java Lembre-se O original Vou falar Eu me referi ao original Implementação original Ela não escala muito bem E aí eles resolveram Trazer escalabilidade Com Autogerenciamento De containers Com uma interface bonita O Selenoid é maravilhoso É muito bonito Que é uma coisa Essa interface gráfica É o que vende Tipo Quando precisa falar Com a pessoa Que é a sua superior Você Joga aqui no Selenoid Fala Olha essa interface gráfica É muito massa Então A gente vai ver agora No código Como usar isso Então Bora lá Então vamos ver Se esse negócio de Selenoid É legal mesmo Porque eu acho que é É muito massa Muito massa Eu vim aqui na página Home Do Selenoid Se vocês quiserem ver Aerocube.com Barra cm Barra latest Que é a última versão E a gente precisa baixar O configuration manager Então Ele vai falar aqui No Linux E no Mac Você roda esse comando No Windows Você roda esse Então cada um Vai rodar o seu Então simplesmente Eu vou copiar esse comando aqui Copiei Tal Ele vai baixar o arquivo Vai executar E vai dar um start Aqui já no Selenoid Eu não quero Eu quero só que ele instale Para mim o cm Eu vou rodar só a primeira parte aqui Então o curl Vai baixar a coisa E vai executar no bash O resultado disso Massa Então Tal Rodou aqui Ele vai baixar O configuration manager Demora um pouquinho Mas é bem rápido E ele fala aqui Se você quiser Dar um Selenoid Tal, tal, tal Então Eu posso executar essa coisa Então Que é o configuration manager Então . . . . . . . . . Selenoid Por exemplo Start E aí vou começar A rodar o Selenoid Ele vai tentar achar algumas coisas Ele viu que no meu Já tem o Selenoid Baixado Mas ele vai baixar As últimas versões Do browser aqui Ele vai baixar O Firefox 78 Ele vai baixar Ele vai baixar Ele vai baixar Ele vai baixar duas versões Dos últimos browsers As duas últimas versões Do Firefox Do Opera E do Chrome Isso é muito massa Porque o Selenoid Tem esse configuration manager Então em vez de ter que fazer tudo aquilo Escrever Docker Compose Tudo aquilo que a gente fez A gente roda o configuration manager E ele vai baixar tudo O que a gente precisa baixar Então ele é muito rápido Muito prático O Selenoid é maravilhoso Eu sou muito suspeito Para falar Eu adoro o Selenoid Então ele vai baixar Tudo o que precisa baixar E tudo mais E quando a gente der Esse Start Por a gente ter dado Esse Start Ele vai rodar Tudo maravilhosamente bem Então eu vou esperar Ele terminar de baixar tudo Provavelmente só falta O Opera agora Para baixar Então acho que vai ser Bem rapidinho Espero que sim E a gente se vê Quando ele terminar de baixar Aqui tudo Então já volto Massa Terminou de rodar aqui O que precisava Então ele baixou Olha aqui Massa Ele baixou o Opera Os duas dimensões do Opera Duas do Chrome Duas do Firefox E isso já está rodando Como assim já está rodando? Já está rodando Eu dei esse Selenoid Start E ele já está rodando Então Massa Se a gente vier aqui no browser agora E a gente entrar lá Naquela página muito doida Lá do 4444 Então localhost 4444 Grid console Não tem grid console Aqui Tem 4444 Ele está falando You are using selenoid 1.10.0 Que é a versão atual Agora no dia que a gente está rodando Só que ele não tem interface Mas ele já está funcionando Se a gente quiser interface A gente pode vir aqui E dar um selenoid traço UI Como a gente viu no slide Que tem uma interface de comando Vai demorar um tempinho Ele vai baixar mais uma outra imagem Mas vai ficar filé demais Porque é muito bonito Sério Eu adoro O selenoid Eu sou muito suspeito Para falar O selenoid é muito legal É muito bonito Pronto Beleza Está rodando E agora se eu vier aqui Na 4444 Ele ainda vai falar Que está rodando Aí você vai falar Bom Mas onde é que está isso aí? Então a gente viu aqui Tal, tal, tal Configure Start Selenoid Tal, tal, tal Já subiu Mas aonde que ele sobe Essa parada Do UI Então vamos aqui UI Starting selenoid UI A gente pode vir aqui É outro projeto Do selenoid Aqui Ele vai falar Que essa interface É muito bonita Muito massa Que a gente viu lá E ele está rodando No localhost Na porta 8080 Então a gente pode vir aqui Localhost 8080 Legal Olha que massa É muito bonito Isso aqui dói Assim de tão bonito Então aqui ele está falando 0% de Chrome 0% de Opera 0% de Firefox E a gente vê aqui Em Capabilities A gente consegue selecionar Já fazer o que a gente quer Olha que massa Eu vou selecionar Python E ele já Colocou no formato Python Olha que doido E a gente vê aqui Eu quero Firefox 78 E ele já criou aqui pra mim O código que eu preciso Pra rodar esse Firefox Isso é muito prático Sério É demais Demais Da conta Então a gente vem aqui Roda essa paradinha Sério Abri o shell aqui iPython Escrevi o que ele pediu Pra eu escrever Tal Ele vai falar Bom Não tem nenhum selenóide Porque a máquina É localhost Localhost Toma Pronto Tá rodando Isso é demais Sério É demais Demais Se a gente vier aqui na home A gente vê que tem um Firefox rodando Olha que massa E ele tá disponível via VNC Então eu posso vir aqui E já tá aqui a sessão Se eu der um Aqui eu posso interagir aqui Pelo browser Aqui ele tem um lock Então eu posso dar o deslock aqui E mexer aqui Eu posso minimizar Posso entrar no YouTube Por aqui mesmo E aí tirar do fullscreen E aqui é o que tá rolando O log da minha sessão E se eu vier aqui no shell E der um driver.current.url Tá aqui ó YouTube Que é onde tá Que a gente colocou aqui dentro Se eu abrir outra aba Fechar essa Vou testar de novo aqui Current.url Browser foi descartado Ou seja Deu pane no sistema aqui Eu posso fechar E tá aqui a minha sessãozinha Tá falando que tem 20% usado Que o ID 0 Não tem nada esperando A cota de 1 mais 5 E tá aqui Sério Com simples configurações A gente colocou o senanoide Pra rodar On demand Então agora ele só sobe O container que a gente Quer que ele suba Então por exemplo Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o ipython Rodando aqui Vou pedir outro firefox E vou abrir uma nova aba Aqui no meu shell E vou fazer o seguinte Vou dar um docker ps Tá rodando um monte de imagem aqui Vou diminuir a fonte Pra gente conseguir ler bonito Aqui ó Ele tem Ele subiu aqui ó Dois containers Do firefox 78 O selenoide UI E o selenoide normal Massa Se eu vier aqui Rodar isso aqui de novo E falar que agora O browser que eu quero É o chrome Chrome E eu não sei qual é a versão Do chrome que tem aqui Massa Vamos lá no capabilities Então chrome 84.0 84.0 Legal Rodei aqui E agora se eu vier um docker ps de novo aqui Ele carregou Ele tem um chrome E um firefox rodando aqui Aí você vai falar O firefox caiu Aquele antigo Caiu Porque se fica um tempo sem interagir O webdriver Morre né Aí o grid Tira ele Da jogada Mas tá aqui Olha que massa Um chrome Um firefox Um negócio E ele fica subindo on demand Isso é muito prático É prático até demais E aí depois você vem aqui E fala Ah ponto CM Stop E eu posso parar E ele vai perguntar Ah não Command Pera aí Qual que é o comando CM Command Aí ele tem o selenoide Eu preciso especificar Quem eu quero parar Não é igual o docker Então Barra CM Selenoide UI Stop Pronto Agora não tem mais interface gráfica Agora não tem mais selenoide Stop Massa Acabou Docker ps Oh Docker ps Nada rodando Massa demais Então ele fica subindo on demand E isso Facilita muito a vida Então se você tiver Windows Se você tiver Linux Se você tiver Mac Tem determinadas configurações aqui Que precisam ser feitas Mas Funciona muito bem Então a gente tem aqui Três componentes O Configuration Manager O selenoide E o selenoide UI Uma coisa interessante Do selenoide Selenoide Aqui ó Deixa eu achar aqui Selenoide É que ele tem É que ele tem várias coisas De mobile E tudo mais Para rodar aqui Então Deixa eu achar Documentation Aqui Então se a gente quiser rodar Android Tem um monte de coisas aqui Várias versões de Android Que eles mesmos compilam 4.4 5.0 5.1 Então se você tiver precisando Rodar mobile Isso aqui Funciona E funciona bem Então eu queria dar só uma Olhada com vocês No selenoide Porque eu acho que ele é Fenomenal demais Porque agora a gente Para de ter aqueles problemas De Ah Sobe aqui Mas aí fica consumindo Recurso Não Você só tem a imagem Do selenoide rodando E quando você precisar Você bate lá E ele cria o Docker Sozinho para vocês Então isso é muito massa Muito massa Então vou voltar aqui Para os slides E então a última coisa Que ficou devendo Aqui nos slides Foi a gente falar Sobre integração contínua Então vamos lá Integração contínua É uma parada muito massa Tem uma live inteira Sobre integração contínua Aqui no canal Vou deixar o link aqui Na descrição Assim como o link De todos os canais Todas as coisas que eu prometi Vai estar aí na descrição Não tem problema nenhum E a gente vai falar Sobre integração contínua E eu coloquei esse gatinho Porque é o gatinho do GitLab Cada um usa uma coisa diferente Ah, eu uso Jenkins SQL CI Alguma coisa diferente Eu vou usar o GitLab CI Porque o GitLab CI Eu acho que é massa Ele é bem simples de configurar Tem um arquivo bem descritivo O Jenkins no Blue Ocean Agora está Com uma simplicidade maior De se configurar Mas eu vou configurar No GitLab CI Porque é o CI Que eu mais gosto de todos Então Eu vou configurar aqui com vocês Rapidinho A gente vai fazer uma coisa Se der algum erro Eu vou parar Tipo assim A gente vai corrigir Mas por exemplo Se der algum erro de imagem Alguma coisa Que não funcionar muito legal É só a gente trocar as imagens E ver o que vai acontecer Então eu acho que vai ser massa Porque o intuito aqui É a gente mostrar A possibilidade Que o Selenium Docker Dá pra gente Aquelas imagens originais O Selenium Foram feitas pensadas Nesse cenário Que a gente vai discutir agora Então é massa Se você precisa Rodar testes E mais testes E pôr integração contínua Com o Selenium Essa parte vai pra aquele pessoal Que é hater de Selenium Porque é super simples De resolver o problema Que a galera acha que é difícil Então Vem comigo Que agora eu vou criar um repositório Do zero E a gente vai brincar Então bora Então massa Você deve estar se perguntando Vários poréns aqui Nossa Mas e se eu quiser rodar isso Na integração contínua Eu vou fazer com gitlab Gitlab CI Por que gitlab? Por que não Jenkins? Por que não X? Por que não Y? Porque eu prefiro gitlab Eu acho gitlab legal Então eu criei um projeto aqui Depois eu vou deixar o link dele Aí na descrição E que se chama aula 15 Vai estar lá no Dunossauro Barra aula 15 Legal Vou dar um clone aqui E vamos começar a brincar Com isso aqui Para a gente ver Que é totalmente possível Então git clone Tal Só para a gente ver Como funciona a integração Do Selenium Docker Dentro do esquema Da integração contínua Massa Ele falou que copia Um repositório vazio Afinal Porque não tem nada Aula 15 Não tem nada aqui Legal A primeira coisa Eu vou criar um readme Aqui só para a gente fazer Eu vou abrir o Atom aqui E vamos brincar um pouquinho Então massa A gente tem o git Aqui né Já configurado A ideia toda Aqui Então massa Eu vou criar um arquivo Eu vou criar uma pasta Chamada aplicativo Aqui App E dentro desse app Eu vou criar um arquivo Python Então sei lá Python.py Oi.py Ci.py Por que não? Ci Para mostrar que a gente É da integração contínua Então quando a gente Está falando de testes Geralmente a gente está falando Sobre integração contínua Então from selenium.webdriver Import remote Massa Temos aqui remote A gente tem aqui browser E eu vou fazer o seguinte Remote E aí aqui a gente precisa Passar os capabilities Então The zered capabilities E o executor Que a gente precisa né Legal Eu vou parar no remote aqui Por enquanto Só para a gente ver uma coisa Então browser.get Selenium.donossauro.live Então http Dois pontos Barra barra E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um print Print No browser.pagesource Source Massa Por enquanto é isso que a gente tem Depois para configurar o remote A gente vai ver como vai fazer isso aqui Massa A integração no GitLab CI Se dá num arquivo Chamado .gitlab-ci.yml Também Olha que massa Então massa Como a gente vai rodar Python Eu vou falar que a imagem Default Vai ser Python Então image E aqui Como a gente está rodando A última versão do Python Vai ser Python E aí Python Qual é a versão do Python? 3.8.3 Até hoje Essa é a versão atual Dia 21 de julho De 2020 Óbvio Então aqui eu vou falar Olha Before Só para a gente ver A instrução inteira Before Script Então antes do script Eu quero rodar um Pip install selenium Pip install selenium Porque é interessante A gente ter o selenium rodando aqui E aqui eu vou criar Alguns stages Stages E eu vou criar um stage Que eu vou chamar de Firefox Firefox Eu vou criar um stage Chamado Chrome E um stage Chamado Opera Por que não? E aqui Eu quero criar Algumas coisas Dentro desses stages O stage que eu vou chamar De Firefox Ele vai ser O stage de Firefox Stage Do Firefox Isso aqui É o nome do estágio Isso aqui É o nome do lugar Onde eu quero configurar As coisas Então legal Aqui é o stage De Firefox E eu vou fazer O seguinte Eu vou pedir Para ele criar Eu vou falar Para ele rodar o script Então script Então aqui eu vou Falar o seguinte Ah, python Então o script é python É igual a gente rodaria Na linha de comando Python app Barra ci.py Que foi o nome do arquivo Que a gente colocou aqui E aí massa Para subir a imagem Do selenium Eu posso subir Um serviço Aqui dentro Então services Igual a gente No docker compose Lembra? Olha que massa Dá para integrar tudo Services Services E aí eu vou falar O seguinte aqui Que o serviço Precisa ter um nome E uma imagem E alguma coisa Que a gente precisaria Então o name Do meu serviço Vai ser literalmente A imagem Que a gente já tinha lá Então é selenium E aí Barra Standalone Por que eu vou usar Standalone Porque não faz sentido Usar um grid Para subir uma coisa Que vai rodar Um browser só Massa Então standalone Barra Firefox Na versão 3.141.59 Massa E aqui eu vou dar Um alias Para ele Alias Que vai ser Firefox Se eu quiser acessar Essa imagem lá de dentro Primeiro stage Eu vou deixar só o Firefox Para a gente ver Isso rodando de verdade Então massa Isso aqui vai subir No localhost Da máquina Que estiver rodando A integração contínua Então acho que Só com isso A gente já consegue rodar O código que a gente quer Aqui eu preciso Do remote Aqui eu preciso colocar O desire capabilities E provavelmente É só isso Desired Capabil Oh Vapabil Ah Apaguei Eu vou copiar Do arquivo que a gente tinha aqui Que eu salvei Em algum lugar Acho que não Mas eu tenho no ipython aqui Ah só para não ficar escrevendo Tudo Toda vez Antes que vocês me xinguem Então o desire Capabilites Vai ser Browser name Firefox Então Browser name Dois pontos Firefox Entre aspas Legal Temos aqui Isso aqui tem que rodar E printar o page search Para a gente lá Então ele vai instalar o selenium Antes de rodar isso aqui E o serviço Está aqui Vamos ver o que acontece Se eu não errei nada Eu teria que conseguir comitar Então beleza Testes iniciais de integração contínua Então criamos aqui Vou dar um push Então git push E vamos ver o que vai rolar Beleza Subiu Para Para master Do código que a gente tinha Aqui ele vai Está atualizando Deu um erro Massa Legal Adoro quando dá erro Pipeline falhou Provavelmente Porque o meu YAML está inválido Onde tem erro Nesse código Nesse YAML Aqui Firefox Stage Firefox Vamos ver lá Job Firefox Contém Case Eu não quis Série 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 Arrumando CI Comitê Push Git push Para abrir Esse menu Do Atom É CTRL 9 Para quem nunca Se perguntou Sobre esse tipo De integração No Atom Legal Agora ele está rodando Yeeey Está rodando No Firefox Já deu erro Falou Manifest Selenium Not Found Ele não achou Essa imagem Aqui que a gente Quer Standalone Firefox 14159 Massa Não existe Essa imagem Vamos lá Então Ah Está aqui O hub Aqui Standalone Firefox Debug Não quero Debug Eu quero Standalone Firefox Standalone Firefox Text 14 Aqui 59 Será que eu acertei Ou coloquei errado O número da imagem Aqui É 34159 Por que ninguém me avisou Porque eu estou gravando Arrumando Versão Do Selenium No CI Massa Comitê Dei push Agora Vai funcionar Vamos ver Por que você faz Tudo dar errado Eduardo Não é de propósito Eu não sou inteligente Mesmo Me falta Uma certa capacidade Para pegar erros Antes Legal Está executando Aqui Using Docker With Python Imaging Legal Legal Vamos ver Se ele vai baixar Agora E vai funcionar Se ele printar O O que a gente Tinha aqui Firefox Legal Vai Ele tem que printar O page search Da nossa página Aqui Massa Vamos ver Aqui Ele está Conseguiu Pegou a imagem Standalone Do Selenium Rodou aqui Esperou o serviço subir Agora ele está dando Pull na imagem Do Python Aí ele pegou aqui Stepscript Tal Rodou aqui Deu erro No nosso pipeline Legal Não tem erro Não Aqui Ele tentou fazer Tentou conectar Com tal E aí Por isso que ele Deu erro aqui Porque ele tentou Usar aqui A nossa conexão Num lugar Que está errado Aí você vai falar Bom Eduardo O que está errado aí Porque ali A gente não colocou O command executor E o command executor Necessariamente Tem que estar Na máquina Que a gente quer Então Aqui Na hora Lembra que a gente Deu um alias Aqui Então alias A gente colocou Firefox Então eu preciso Colocar aqui No design capabilities Antes Agora a gente Manda um Command Executor E aí o command Executor A gente Sei lá Vou mandar um F Aqui formatado Para ficar bonito Porque não Nem precisa Na real Então aqui Http Http Dois pontos Barra Barra Firefox Dois pontos Na porta 4444 E aí Webdriver Barra Hub Legal Vírgula Para não esquecer E acho Que agora Vai funcionar Fix Hotfix Odeio esses commits Mas é só Para fins didáticos Não usem o git Desse jeito Certo que tem pessoas Que ficariam bem tristes Por ver isso aqui E vocês vão ficar Tudo bem A ideia é mostrar o CI Não é o código Python Nem usar o git Mas Agora imagina o que vai funcionar Vamos ver Firefox Preparando o Docker Machine E tal Isso leva um tempo Como sempre Faz parte Ele vai dar Vai pegar a imagem do Python Vai pegar a imagem do Selenium Vai juntar tudo Vai rodar o código Porque é isso que um CI faz Rodando 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 Beleza Está esperando os serviços Rodarem Agora vai Estou sentindo Que agora vai Ah Baixando Selenium Pip install Selenium Python app Tal, tal, tal Se printar um montão de HTML Aqui funciona Funcionou 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 Aqui ó Red HTML E tal Aqui ó Brighton Que as coisas estão rodando Lá na página Olha que massa Ele trouxe todo o HTML Da página Então funcionou Massa Só que eu preciso rodar Isso aqui em mais browsers Porque só isso aqui Não dá Então basicamente O que a gente vai fazer Aqui é copiar Essa estrutura aqui Então stages Eu quero botar um stage Do Chrome E aí vou copiar aqui Pá, pá, pá Pá Firefox Firefox Agora é Chrome Tudo onde é Firefox É Chrome Agora Chrome 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 Massa Só que aqui ele vai ter um problema Aqui né Que ele não vai conseguir pegar Eu vou Vou hackear um pouco aqui From Sys Import Arg Que é pra eu pegar A última linha Que vier dali Tipo Quando eu chamar Na linha No parâmetro Ele vai trazer O que vier dali Pra mim Então Arg V Menos um Que é o último Parâmetro Que vier ali Então agora Em vez de chamar Aqui eu falo aqui Que vai rodar No Firefox Por exemplo Aqui é no Chrome Chrome E aqui eu preciso colocar Que vai rodar No Firefox Opa No Firefox Se tudo der certo Se os deuses da internet Nos ajudarem A gente vai conseguir rodar Isso no Opera também Então Opera 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 Ilhas Opera E aí vou adicionar Um stage do Opera Opera Então Adicionando Suporte Para Chrome E Opera Dá um push Nem precisava do shell Aqui E vamos ver O que vai acontecer Agora Agora ele está rodando Nosso pipeline Tem que ter Três stages Yes Firefox Bom O YAML Não deu E ele vai executar Aquele mesmo stage Que tinha executado Aqui Tanto no Firefox Quanto no Chrome Quanto no Opera E espero que isso funcione Vamos ver Vamos ver Vamos ver Demora um pouco Normal Coisas de CI CI demora Vai dar pull Em uma máquina Pull Na outra máquina Que são imagens Não são máquinas Mas vai rodar Lindamente bem Aí você vai falar Bom Eduardo Mas eu não uso GitLab CI Eu uso Jenkins Ou eu uso GitHub Actions Ou eu uso Circle CI Sei lá Que mais ferramentas De integração contínua Tem aí Ah mas eu quero usar A minha outra ferramenta Então Bom Já entendeu Que dá para subir Um serviço Entendeu Dá para replicar Isso em qualquer Estrutura de integração contínua A ideia era só mostrar para você Que essa imagem Do Docker Ela facilita muito Na hora de rodar os testes Então dito isso O Firefox rodou Vai rodar tudo aqui E é isso Massa Que funciona Os stages aqui São bem definidos Eu peguei o GitLab CI Porque eu acho Que o YAML dele É o mais fácil De configurar O GitHub Actions É meio Difícil demais De configurar Então eu vou deixar O link desse repositório Se vocês quiserem Copiar isso aqui depois E aí vocês fazem Um teste decente Uma coisa Roda legal Porque aqui Essa estrutura aqui É só para brincar De brincadeira Não é nada sério Aqui Não tem intuito De ser sério Aqui a gente está rodando Entrando na página do curso Baixando o HTML Então Não pense que essa estrutura É eterna Porque ela não é Ó no Chrome Deu erro Será que deu erro? Deu erro na hora De rodar aqui Olha que massa Tal Chrome Tal, tal, tal Olha que legal Ele deu erro na imagem Do Chrome No Grid Ele tentou subir Alguma coisa Aqui No Geekoservices Que? Argv Será que eu deixei errado Aqui? No Chrome Eu deixei Firefox Standalone Chrome 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 Opera 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 Bom, ele deveria funcionar Não deveria dar errado E como os stages Aqui são Independentes Eu posso vir aqui E dar um play Só no Opera Para a gente ver Então Ele deu ignorado Aqui Mas eu consigo rodar Só ele Se eu quiser Dar um play manual Nele aqui Vou aqui no Pipelines Por exemplo Tem um lugar Em que eu consigo Fazer isso aqui Ignorado Lá Onde a gente rodou A primeira vez Aqui A gente vem aqui E vê o que falhou No Pipeline A gente pode dar um play manual Aqui Play all manual Também pode ser Pode tentar rodar de novo Esse stage aqui Tipo do Do Chrome Pode dar Play all manual Pode cancelar o Chrome Pode fazer o que quiser Aqui Dá para Brincar e se divertir Dá para Deixar esses stages Serem assíncronos Aí vai muito Da criatividade Do CI Que você estiver usando Eu só queria mostrar O poder De usar Essas imagens Aqui Então Para a gente finalizar Essa parte aqui Do CI Vocês viram Que não deu muito certo Deu erro no Chrome Tudo bem Tudo bem Assim a gente aceita Depois a gente procura Uma imagem melhor Que funcione melhor Tem um outro repositório Que eu fiz para testar Eu vou deixar o link Dele aqui embaixo Lá funcionou tudo Opera, Chrome E Firefox Não sei o que deu de errado Acho que Alguma coisinha ali Na hora da configuração Ou na hora de subir O WebDriver Não sei ainda Mas tudo bem Acho que deu para entender Basicamente o conceito De como funcionava aquilo De o que precisa fazer E de como configurar Na sua ferramenta No GitHub No GitLab Você bota services No GitHub Tem um jeito De subir imagens Dockers Tem no Azure Também Em todo lugar Tem um lugar Para subir docker E funciona bem Com o serviço externo Então acho que Isso não vai ser problema A ideia era mostrar A utilidade das imagens Na hora de fazer Esse tipo de coisa Então dito isso A gente vai ficar aqui Nossa aula vai finalizar Por aqui E eu acho massa Lembrar que Isso aqui é financiado Pela galera Pelo financiamento coletivo De todos Então tem uma galera Muito massa Que apoia E se você quiser Apoia a gente A campanha de financiamento Coletivo está aqui embaixo Essa aula Eu acho que ficou Meio descolada Eu avisei lá no começo Que ia ficar meio esquisito Acho que nessa hora De dar as colas Assim Não deu muito certo Eu tentei gravar Depois por cima Tentei acertar Mas ainda acho Que eu fiquei um pouco Perdido lá Então Não que isso tenha Algum problema Mas Atrapalha um pouco Na capacidade da aula Eu preferi fazer assim E lançar tudo No tempo certo No dia prometido Que era na terça E Se eu tivesse que Regravar tudo Ia dar muito mais trabalho E talvez não ficasse Tão legal Quanto ficou As partes que eu expliquei Código Então Eu preferi deixar assim Perdão pelo vacilo Mas eu acho que Deu para entender E captar Todos os conceitos De uma maneira legal Qualquer coisa Vocês falem comigo A gente regrava Alguma parte Faz uma outra aula Auxiliar Bota um módulo Uma coisa Não sei O que vocês acharem Mais legal Então Só lembrando Que eu tenho que agradecer O pessoal do Financiamento Coletivo Que é Todo mundo Que está aqui Que é muito massa E obrigado Então a gente se vê Na próxima aula Onde a gente vai falar Sobre bibliotecas Alternativas do Selenio O nosso curso está acabando E eu estou bem triste Mas Espero que vocês tenham curtido Estejam curtindo Então É isso aí Beijo Tchau Você acha que eu esqueci De colocar a tela final Eu esqueci mesmo Mas vai dar tudo certo Porque eu vou continuar Enrolando vocês aqui Enquanto a tela final rola Vocês já viram Esse vídeo aqui Me segue nas redes Conhece a nossa campanha De financiamento coletivo Como se eu não tivesse Acabado de falar dela agora Então massa Até a próxima Tchau